Estou requerendo à Comissão de Educação a relatoria de um projeto de lei de 2020 da deputada Carol Detoni, Aline Leutis, que torna a educação básica essencial no nosso país. Essa greve dos professores da Rede Federal de Ensino, que engloba mais de 50 universidades federais, instituições federais e 14 unidades do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, já passa de 70 dias. Nós temos crianças do infantil, fundamental, ensino médio, crianças autistas, sem aula há mais de 70 dias. Não podemos admitir que crianças em idade escolar sejam penalizadas. A educação básica, como a segurança, a saúde, o funcionamento de um aeroporto, não pode parar. Obrigado, presidente Beto. Legenda Adriana Zanotto